Minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, estamos numa noite muito importante, abertura do ciclo de palestras da Secretaria Municipal de Educação de Bragança Paulista e toda a região. Essa noite recebemos um ilustre convidado, Mário Sérgio Cortella, ninguém menos, ninguém mais, que uma das mentes mais brilhantes e importantes e pujantes no setor educacional do nosso país. Por uma questão de pauta e de cerimonial, não é possível nós apresentarmos a vocês a palestra que ele vai ministrar, mas esperamos poder levar um pouco de tanto saber, tanto conhecimento em todas as áreas desse grande filósofo, professor, escritor, mestre e doutor. Senhoras e senhores, Mário Sérgio Cortella. E com o nosso prazer estamos recebendo nesta noite, professor, filósofo, educador, escritor, Mário Sérgio Cortella. Uma das mentes mais brilhantes do nosso país, professor, doutor pela Universidade Paulista e que vem nesta noite compartilhar seu saber, seu conhecimento com todos os mestres da nossa cidade. Que prazer, que privilégio levar ao nosso público um pouco de tanto conhecimento, professor. Que bom, obrigado. Quando ele diz assim, um dos grandes pensadores, mentes brilhantes, a gente sempre ouve isso como um afago e com preocupação também, né? Fiquei imaginando, será que a gente tem que dar conta de tudo isso? É uma coisa muito boa. Eu fiquei 35 anos na Universidade Católica de São Paulo, dela me aposentei em 2012 como professor titular e nesse período que eu fiquei lá, por muitas vezes vim a Baragância e região para atividades nas universidades locais, nos debates e esse retorno à noite de hoje, pra mim, sempre tem um sabor muito bom. E a esse tema tão importante da palestra de hoje, quero pedir que fale ao nosso público sobre o tema da palestra de hoje. A palestra lida com a ideia de que a gente precisa ter alguns valores de convivência que protejam a nossa sanidade como sociedade, né? E a escola tem uma tarefa dentro disso. São cinco esses valores. A ideia de humildade, de integridade, especialmente de pluralidade, de solidariedade e de sinceridade. Esses cinco valores permitem que a gente tenha, de fato, um modo de estar, de conduta, que seja muito mais presente numa sociedade que quer perdurar, né? Com alegria, com a possibilidade, mais do que tudo, de uma presença na vida que nos honre e que nos deixe com alegria também. Fala um pouco pra gente do momento que vive a educação do país. Nós estamos no Brasil, nos 30 anos mais recentes, reordenando aquilo que precisa ser feito. Por isso, a educação escolar brasileira, ela ainda está num estágio extremamente prejudicado, né? Durante séculos, nós não tivemos uma atenção direta a essa questão. E de 30 anos pra cá, o Brasil começa a descolar-se um pouco dessa condição mais negativa. Mas nós somos ainda muito longe, né? Pra usar uma expressão de outra natureza. A gente estava na UTI, na área de educação escolar, e passamos pra enfermaria. Mas demorará um pouco pra gente ter alta ainda algumas formas de convivência e de trabalho. Talvez, pelo menos, pra gente decolar um pouco mais, ao menos uma década, né? Ela será necessária pra gente ir pra porta, né? Antes de ter alta. Pra nós termos uma educação de qualidade, como o nosso país precisa e toda a população merece ter? Primeiro, a gente precisa ter um investimento maior do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, nessa área. Que hoje está por volta de 5% do nosso PIB, que é próximo ao que é das grandes nações. Mas, como nós partimos muito pra trás, esse combustível não é suficiente pra uma decolagem. Ele é pra quem está em velocidade cruzeira. Então, nós vamos de mais recursos e de boa aplicação desse recurso. Segundo, uma reestruturação da forma de acesso e de permanência dentro das escolas, por políticas laterais, né? Que ajudam a criança a permanecer, como o Bolsa Família, como o Bolsa Escola, que existe em alguns locais. Com políticas integradas e ação social. Em terceiro, educação de jovens e adultos. Nós temos aí no nosso país 13 milhões de crianças, jovens e adultos, acima de 15 anos de idade, que não lêem o lema da própria bandeira. Isso numa das 10 nações mais poderosas do planeta. Por isso, a gente precisa olhar isso de um outro modo. E, por último, claro, há uma nova forma de organização da carreira docente que não nos coloque como tendo um piso nacional salarial, né? De 40 horas, de 2.888, que embora seja já o ponto de partida, pra muitos docentes acaba sendo absolutamente irrisório naquilo que tem que ser feito. Por isso, uma nação não pode só falar em educação. Se ela quiser educação de qualidade, ela tem que praticar. Com certeza. Professor, um prazer tê-lo conosco. Agradecemos aqui a sua presença e esse compartilhamento do saber tão importante para as professoras e professores de nossa cidade. Professor Mário Sérgio Cortella, presente nessa grande noite, nessa grande palestra. Obrigado. Varia muito. Há muitas coisas que até há 150 anos seriam admissíveis, como, por exemplo, a escravatura. E hoje já não seria. Qualquer pessoa, hoje, que se coloque na postura de proprietária de outra, ela é entendida como brutal, violenta, anti-legal, etc. De outro lado, a gente tem algumas coisas que regrediram. O modo de convivência, a possibilidade de afeto, a noção de decência e honestidade, ela perdeu muita força. Então, os valores não são imutáveis. Há coisas que vieram do passado, que permanecem, e outras que têm que ficar lá atrás, que não é pra vir pra agora, de modo nenhum.